Uma família em desespero e que pede justiça, tá? Há 12 anos, o repórter Diego Macedo está com a esposa de Tony, o chaveiro acusado de arrombar a casa de uma advogada em 2012. Brilhando no telão do Bom Dia Bahia, chega também ele. Ô Diego, bom dia! Ouve a família aí que está, claro, como eu falei, em desespero, querendo desabafar e pedindo, claro, por justiça. Oi, Casimiro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Falamos ao vivo aqui da primeira etapa de Castelo Branco, onde ontem essa família fez uma manifestação aqui na avenida pedindo por justiça, porque o Tony foi preso no final do mês passado, acusado de ter arrombado a casa dessa advogada em 2012. E está aqui presente a esposa de Tony, a mãe de Tony, a sobrinha de Tony também está aqui, vieram conversar com a gente porque elas querem justiça. E eles me contam uma coisa, vocês falam que Tony, de fato, não tem nenhuma ligação com esse crime. Por que vocês acham que essa advogada está acusando ele? A gente não tem certeza, não tem nem ideia do porquê ela faz isso. Ela fez isso e sustentou esses anos todos. A gente tentou provar a inocência de Tony, mas em vão. Não conseguimos. De 2012 pra cá, ele estava respondendo em liberdade. Sim, ele respondeu todo o processo em liberdade. A gente vem tentando provar a inocência dele. E agora, em relação a ela acusar ele a ter arrombado a casa dele, ele esteve na casa dela, de fato, fazendo um serviço como chaveiro. Como foi que ela chegou até ele? Acreditamos que por indicação, porque ele trabalhava no primeiro andar, onde não tinha identificação de chaveiro. apenas os conhecidos, os clientes já consagrados dele, que sabiam onde ele estava. E ela não era cliente dele. Então, a gente acredita que por indicação. Quando ele foi preso, não chegou a ser preso, né? Ele chegou a ser levado, encaminhado pra delegacia, quando houve a acusação. Aconteceu alguma coisa com ele, com vocês? Sim, sofremos torturas. No meu caso, psicológica e Tony, torturas físicas e psicológicas lá na delegacia. Mas só ficamos, eu no caso, que eu estava do lado de fora, só fiquei sabendo do que aconteceu quando ele saiu às nove da noite. E aí, depois, quando vocês se encontraram, como é que foi? Ele explicou pra você alguma coisa? Ele me disse que não entendeu o porquê, mas que está sendo acusado do crime de roubo, de invadir a casa desta senhora. Ô, Diego! E que o delegado disse que ele deveria assinar a certidão e que, independente de advogado ou não, ele teria que assinar. Oi, Casimira, você quer falar comigo? Ela falou que a advogada não sabe por que a advogada acusa Tony de ter arrombado a casa dela. Eu só queria que ela reforçasse. Por que ela tem certeza de que Tony realmente não arrombou? Por que ela tem essa certeza tão absoluta, dessa maneira? E ele paga por um crime que não cometeu, né? Certo. Casimira está querendo saber por que vocês afirmam que, com certeza, Tony não cometeu esse tipo de crime? Porque temos 20 anos de casados e ele nunca dormiu fora. Essa acusação é de 12. Então, eu posso afirmar que, antes ou depois dessa acusação, Tony nunca dormiu fora. E, além disso, a gente pediu, no processo, quando fomos para o tribunal, que fosse colocado e anexado ao processo as filmagens da casa dela e nossa. E fomos impedidos de colocar. As testemunhas que podiam confirmar que Tony estava em casa, foram impedidas de ser arroladas no processo. E aí, você acredita que possa estar acontecendo o quê? Para ela insistir tanto em Tony ser, de fato, acusado de ter invadido a casa dela? A gente fica desnorteado, né? Querendo entender o porquê ela fez e faz tudo isso. E Tony também não sabe dizer. Ele não sabe dizer. Porque ele disse que prestou o serviço, sim. Foi tranquilo. Não teve nenhuma conversa, além de uma das filhas perguntar para ele Você faz também a chave da fechadura da porta do quarto? Ele disse que sim. Se caminhou até lá, fez o serviço e voltou. O trabalho dele. Não aconteceu nada, nenhum tipo de desentendimento. Apenas o serviço mesmo. Sim. Ele afirma que sim. Porque nesse momento eu não estava com ele. Mas ele afirma que sim, fez o serviço. Como era corriqueiro ele fazer esse tipo de serviço em vários locais aqui da região. Chaveiro. Muita gente conhece ele. Nunca teve nenhum problema com nenhum cliente. Não. Além dela, não. Além dela, nunca. Certo. Casimira, dona Pedrita, ela é mãe do Tony. Ela não mora aqui em Salvador. Ela veio para cá também justamente para pedir justiça para o filho, que ela também acredita que o filho não cometeu o crime. Dona Pedrita, como é que foi que a senhora recebeu a notícia de que seu filho foi preso? Olha, eu senti muito... Como eu falei, eu estava em casa, aí senti vontade de telefonar para ele. Aí quando eu liguei para ele, eu só vi ele dizer Mãe, depois eu te ligo. E era costume dele dizer, depois eu te ligo e ligar. Só que na hora eu vi, ele disse assim, eu paguei advogado 12 anos para ser preso agora. Aí eu vi uma voz dizer assim, É, você pensou que pagou, advogado e não ia ser preso? Aí eu fiz, meu filho preso? Aí tomei aquele choque, mas aí eu fiquei esperando. Aí quando deu uma hora da tarde, uma e meia, aí nada. Aí minha filha ligou para mim dizendo que ele tinha sido preso. Aí eu fiquei lutando para vir para cá. Já que eu vim, isso foi na terça, e eu vim chegar aqui na quinta-feira. A senhora mora em outra cidade, veio para cá, porque a senhora quer ver seu filho também. Até o momento, a senhora não viu seu filho desde quando ele foi preso, a senhora não viu seu filho ainda. Não, só no dia da custódia, da audiência de custódia que eu vi ele lá. Porque foi o dia que eu cheguei, e aí não vi. E a senhora também tem certeza que seu filho não cometeu esse crime? Tenho certeza porque é o seu filho que eu criei. Ele nunca foi menino, nem de muita amizade, nem de sair assim para esse lugar. Nunca dormiu fora de casa. Ele sempre chegava no horário. Eu criei meus filhos assim, saía, mas tinha um horário. Nove, até nove e meia. O máximo dez horas, não podia passar desse horário. Porque eu não aceitava isso. Saía, ele tinha que entrar no horário certo para dormir. E aí não trazia, não era cheio de amigos. Tem uns amigos conhecidos dele, tinha uns meninos criados junto com ele lá, mas eram aqueles meninos mesmo de família. O certinho, nunca meu filho fez nada para abonar o testemunho dele. Certinho, dona Pedrita. Muito obrigado pelas informações da senhora. Muito obrigado também, dona Iris. Pois é, Casimiro, a família continua aqui pedindo justiça, lembrando que ontem eles fizeram a manifestação, pararam aqui a avenida em alguns momentos, mas tudo de maneira tranquila. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Diego. É um acaso muito estranho porque a advogada insiste em dizer que a casa dela foi arrombada por ele, enquanto a família nega, nega, diz que não. É preciso uma investigação bem rigorosa, que tudo seja feito da maneira mais correta possível para que nenhuma injustiça seja cumprida. E aí a gente vai continuar, claro, acompanhando esse caso. Qualquer coisa você volta a falar com a gente, Diego. Como você disse, a família não entende porque a advogada está fazendo essa acusação e a advogada realmente insiste nisso, enquanto a família também insiste na negação.